Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Juntos, prezado e amado ouvinte do programa Oração da Noite, sob a força da Eucaristia, concluamos esta quinta-feira com a nossa oração. Vindo a Deus em meu auxílio, socorrei-nos sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Peçamos ao bom Deus a sua misericórdia eterna para todos nós pecadores. Agora que o clarão da luz se apaga, a vós nós imploramos, Criador. Com vossa paternal misericórdia, guardai-nos sob o manto do vosso amor. Os nossos corações sonhem convosco, no sono possam eles vos sentir. Cantemos novamente a vossa glória, ao brilho da manhã que vai surgir. Saúde concedei-nos nesta vida, as nossas energias renovai. Da noite a pavorosa escuridão, com vossa claridade iluminai. Ó Pai, prestai ouvido às nossas preces. Ouvi-nos por Jesus, nosso Senhor, que reina para sempre em vossa glória, convosco e o Espírito de amor. Salmo 15 O Senhor é minha herança. Deus ressuscitou a Jesus, libertando-o das angústias da morte. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Digo ao Senhor, somente vós sois meu Senhor. Nenhum bem eu posso achar fora de vós. Deus me inspirou uma admirável afeição pelos santos que habitam sua terra. Multiplicam, no entanto, suas dores, os que correm para os deuses estrangeiros. Seus sacrifícios sanguinários não partilhem, nem seus nomes passarão pelos meus lábios. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Foi demarcada para a minha melhor terra e eu exulto de alegria em minha herança. Eu bendigo o Senhor que me aconselha e até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se o tenho a meu lado, não vacilo. Eis porque meu coração está em festa, minha alma rejubila de alegria e até meu corpo no repouso está tranquilo. Pois não há vez de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto a vós felicidade sem limites. Delícia eterna e alegria ao vosso lado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meu corpo no repouso está tranquilo. Leitura breve de 1 Tessalonicenses 5, 23 Que o próprio Deus da paz os santifique totalmente e que tudo aquilo que sois, espírito, alma, corpo, seja conservado sem mancha alguma para a vinda do Senhor Jesus, o Cristo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu Espírito. Cântico de Semeão, Cristo, luz das nações e glória de seu povo. Salvai-nos, Senhor, quando velamos, guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com o Cristo, nosso corpo repousa em sua paz. Deixai agora o vosso servo ir em paz, conforme prometestes, ó Senhor. Pois meus olhos viram vossa salvação, que preparastes ante a face das nações. Uma luz que brilhará para os gentios e para a glória de Israel o vosso povo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salvai-nos, Senhor, quando velamos, guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com o Cristo, nosso corpo repousa em sua paz. Oremos. Senhor nosso Deus, após as fadigas de hoje, restaurai nossas energias por um sono tranquilo, a fim de que, por vós renovados, nos dediquemos de corpo e alma ao vosso serviço. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ó Mãe do Redentor, do céu a porta, o povo que caiu socorre exorta, pois busca levantar-se, virgem pura, nascendo o Criador da criatura. Tem piedade de nós e ouve suave, o anjo te saudando com seu ave. O Senhor nos acompanhe e nos agracie com a sua benção eterna. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Abençoada noite para você, dileto ouvinte, e para todos nós no final da vida, a morte santa. Fique em paz. Amém.